Movimento central é simples, a diferença aqui é que um é 45mm e o outro 50mm. Nesse vídeo, vamos tirar a dúvida de algumas pessoas, se ele encaixa aqui no pé de vela monobloco. Certamente que a medida 50mm ou 45mm é essa aqui do central, tá? Você vai comprar conforme a medida dele, mas aqui o nosso objetivo é mostrar se ele pega no pé de vela monobloco, 45mm ou 50mm. Vamos embora aqui para o vídeo, galera. Galera, aqui temos o movimento central comum 45mm e aqui o movimento central comum 50mm. A dúvida das pessoas é em relação, será que tem que trocar o monobloco também? Esse pé de vela aqui, esse S, não sei como chama aí na sua cidade. Será que tem que trocar isso também? Nesse vídeo eu vou te mostrar, galera. Então, galera, aqui nós temos essa rosca aqui, que é a parte de fora, e temos essa que é a parte de dentro. Essa aqui, ela é mais larga, tá? Então você vai pegar esse aqui, que é a parte de dentro, ele vai passar, ó. Como vocês podem ver, ó, ele passa direto. E aqui vocês fazem um encaixe, ó. Então aqui a gente sabe que ele já dá certo, ó. Esse aqui dá certo. Então aqui, ó, a gente sabe que ele dá certo, ó. A parte interna, e agora aqui, ó, a parte externa, ó. Então, pessoal, aqui, ó. Então, 45, ó. Esse aqui é o pé de vela, tá? Ele cabe o 45mm, beleza? É o central 45mm. Agora, então, vamos ver se vai pegar agora o 50mm. Aqui, galera, ó, tô tirando aqui, ó, como vocês podem ver, ó, e vou colocar, ó, vou colocar, essa aqui é a parte interna, ó, o mesmo pé de vela. E aí, o que vocês acham? Vai dar aqui, sim ou não? Ó, esse é o de 50mm. Vamos ver se encaixa. Então, galera, aqui, ó, 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 a parte interna, então, encaixou. Agora, vamos ver a parte externa. Olha lá, ó. Então, galera, aqui, ó, é isso aí, ó. Deu certinho, então. Tá? Então, na sua dúvida aí, ó, não vai trocar o pé de vela monobloco. Se você precisa trocar essa caixa, você tem que saber somente a medida, se é 50mm ou 45mm. Pé de vela mesmo, você não vai precisar trocar. Então, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo aí, ó, deixa aquele likezão, se inscreva no canal. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.